Está você, Marciano. Segundo tempo, olha o Zico, hein? Falta daí pro Zico, era pênalti. Terceiro gol, quanto voltaço. Camisa 10. Zico, 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 Zico. Flamengo 3 a 0. Mas tem mais, hein? Tem mais. Olha aí, o Galinho faria mais um. Ele recebeu do Júnior o capacete, passou por dois defensores e guardou. 29 de setembro de 76 no Maracanã. Flamengo 4, volta, arredondar 0. Veja de novo. Zico. E golaço, hein? Que beleza, perfeito. Flamengo, Flamengo de luto pela morte de geral.